Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola hoje de rosa, né, em homenagem ao Rosinha Hummm, boi, boi, estou aqui de rosa, hum, tá de rosa É bizarroza, coisa de viado Vai tomar no cu, filha da puta Trazendo mais um YTPBR aqui pra gente reagir, lá do canal do Tô Lizuando, poesia pupística, capricorniana, versão zoeira YTPBR lá do canal do Tô Lizuando, uma indicação de um inscrito nosso aqui, o Lucas, indicou esse vídeo E se você quiser que eu traga algum vídeo, se você quiser me indicar vídeos pra que eu possa trazer aqui pra reagir Pra gente assistir junto, você e eu, eu e você, possamos assistir juntos Coloque aí nos comentários, faz que nem o Lucas, coloca aí nos comentários Que o próximo vídeo pode ser aquele vídeo que você indicou pra mim Então, é importante você não só comentar, como também se inscrever Ativar as notificações, deixar o like, comentar, como eu falei agora há pouco Por quê? Porque, quem sabe, a próxima notificação pode ser do vídeo que você indicou Então se inscreve e vamos lá assistir esse vídeo aqui, lá do canal do Tô Lizuando Som TPBR e poesia pupística Poesia acústica Em 3, 2, 1, e foi Esse vídeo possui palavras de baixo calão Porra Salve a verdadeira música E falou pra todos Salve Slim, salve Pau Eu tava doido pra contar Nosso som que escrevi amanhã Pensando no Não tem Não, oi, o quê? Tô aqui, não tô mais aqui Tô aqui, não tô mais aqui Talvez esse burbulho no estômago Signifique que tô com cabaneira Geralmente é Não consegue, né? Eu não consigo Despreparado Despreparado Preparado É nóis O que acontece depois que você passa a noite com o Kid Bengala Não dá nem pra me mover Obrigado Tudo que eu te digo aqui É que ontem eu te empujo Mas não dá voar Ana capricuniana Só fica coçando Oxana Mano, mas eu fiquei Desculpa O meu robô do hoje Quer te ver sorrir Quem é que tem coragem De dar pra ser Quem é que tem coragem Aqui tem coragem Eu sou o Felipe Neto Se inscreve no canal Não quero mais se fuder Você sabe que meu pão É um tecido fino Pois a qualquer momento Pode se rasgar A qualquer momento Meu quarto ainda tem o seu cheiro De curso De meu emprego Desculpa, mas Fui de porro aberto pra escola Talvez não seja nada Seja só senhora do destino O meu ombro é um, hein? Melhor ainda é poder pegar E diz Mande Leticias no mundo Leticias Leticia, né? Talvez não seja nada Seja só senhora 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 Ana capricuniana Vai, vai, vai Sua chama Para, cara Meu quarto ainda tem Seu cheixo Cheixo Já não sei quantas vezes Procurei pra ver Com tudo Porque eu gosto de sentir o gosto Do que eu sou Para ser um romance Mas nós dois faz drama Antes da parte Do que a gente faz na cama Eu sou um pouco Trançando num hotel A gente chora Porque eu bruxei Me chama de bebê Que hoje eu vou beber Água do seu cu Vem, vem, vem Que hoje nós vamos Tapar fogo Nós mente bug Todo tempo Ainda é pouco Pra eu sambar Na sua tentativa Ela só fugir Me ignora Fala que agora namora Um cara que usa corolla E dirige um blazer Tempo passa, telefone Toca, eu atende Digo É o Celso É o Celso Russomano Com quem eu falo? Tempo passa e ninguém fala nada Logo eu penso Nós vamos chamar a polícia Acabou, mano Poxa Cara, eu vou falar uma coisa Pra vocês aqui Na moral Na moral mesmo Que só poupado Pra eu assistir Essas drogas Dessas músicas Ou música ruim Se você gosta Não fique ofendido Realmente É ruim Tá bom, tá bom, tá bom Se você não gostou Não fique ofendido Não Porque eu disse que é ruim É uma porcaria É uma desgraça Mas eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Ative as notificações Obrigado aí O Lucas Por ter indicado E vai lá no canal Autoriza o ano também Esse vídeo também Não é novo, né Esse vídeo é antigo Mas se você quiser ir lá Dizer que você veio Pelo arroba Renato Nerdola Eu vou ficar muito feliz Tá bom? Beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco